Fala galera, beleza? Rafael Vaz na área E, antes de mais nada Eu quero agradecer o pessoal aí que se inscreveu no canal Que curtiu o vídeo, que comentou, que deu dica Que fez alguma crítica ou até mesmo que elogiou Quero agradecer a todo mundo Eu espero que vingue isso, tá? Eu tô produzindo outras gameplays, outros vídeos, dicas, tutoriais E... é isso Mas vamos ao assunto de hoje, tá? Eu fiz duas gameplays de Eurotrux Simulator 2 E teve muita gente me pedindo ajuda Pra configurar o joystick volante Então eu tô fazendo hoje um videozinho especialmente pra isso, beleza? Então vamos lá, tá? Opa, outra coisa, antes de mais nada Eu quero pedir desculpa aí pra vocês pela imagem tão pouco tremida Que eu tô gravando na mão aqui com o meu celular Vocês conseguem visualizar ali Porque está dando um reflexo Tá? Eu tô fazendo a gravação aqui com a câmera do celular Olha lá, ó Dá tchauzinho Opa, não Olha lá, ó Dá tchauzinho Beleza, mas eu tô providenciando um suporte pra... Pra pôr no meu celular Porque ele grava... Eu consigo gravar em Full HD com ele É... então eu não vou providenciar uma câmera até o momento Mas eu tô providenciando um suporte pra imagem não ficar tremida, tá? Deixa eu focar aqui pra vocês verem É um modelo do meu volante É um Lettership Gamer, tá? Tem a... aqui atrás dele aqui também, olha só É um Lettership Gamer, tá? É um volante simples, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só Ele dá meia volta, tá? Pros lados Aqui ele tem os botões que você pode usar como controle Direcionais pra jogar um PES, um FIFA Tá vendo? Botõezinhos, beleza E a parte de baixo com os pedais, tá? Pedalzinho Certo? E ali ele sobe um cabo do pedal É... Esse volante ele vem só essas duas partes Não vem mais nada Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês também, olha só Ele tem... A marcha aqui, tá? Ele é sequencial, olha só Então você passa a marcha Retrocede a marcha Tá? Ele tem aqui, ó As basezinhas Não sei se vocês estão conseguindo ver Essas basezinhas aqui que ele gruda na mesa É um volantezinho bom Dá pra brincar, tá? É... Foi pago aí na faixa de 130 reais mais ou menos Eu ganhei ele de presença do meu namorado É... Não queria que ela gastasse muito Então ela comprou um mais acessível Mais em conta E dá pra brincar Dá pra se divertir um pouquinho com ele Então, olha só Esse cabinho que sobe do acelerador aqui Que vocês estão vendo Os pedais É esse cabo que tá vindo aqui por trás da mesa Olha só É um conector igualzinho de telefone Certo? E temos uma entrada aqui atrás Tá? Onde eu vou Plugar o cabinho aqui Olha só Pluguei Beleza Não abri o jogo ainda Certo? E... Eu tô com... Agora eu parto USB Normal Esse volante ele é compatível com PC Windows, né? No caso Nada de Mac Mas ele é compatível com PC E Playstation 3 Conectei o USB ali atrás agora Tranquilo Olha só Acendeu a luzinha Outra coisa É... Vem um CD de driver Junto com ele Eu só peguei o CD Eu já instalei o driver Não vou reinstalar Mas eu peguei o CD Coloca lá no... Drive de CD ROM Ele vai abrir o setup Você vai dar next, 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 next E acabou Então Até o momento foi isso aqui, tá pessoal? Bem simplesinho Pra fazer a conexão Não tô com o jogo aberto E agora eu vou... Eu vou abrir o game Eu vou abrir aqui o Euro Truck Simulator 2 Tá? E aí Nós continuamos Lá da tela Beleza? Fui! Aqui estamos nós, certo? É... Abri o jogo Tô com os perfis criados aqui Que eu já tenho Mas eles já estão configurados Pro meu volante Pro Joystick Então eu vou criar um novo Vamos pôr lá Rafael Escolher aqui qualquer foto Não, esse cara aqui tá meio granola Vamos pegar aqui um... Um vaca louca Vou pegar aqui um... Qualquer caminhãozinho Vamos pegar qualquer símbolo Nome da empresa Beleza Português, Brasil e idioma E vou... Criar Então tá joia Criado É... Ele me pede aqui Pra mim selecionar O meu controle Tá? É... Muita gente enxerga Esse volante aqui E pensa Opa! É aqui que eu tenho que ir Tudo bem É aqui que nós temos que ir Mas... Antes de mais nada É em teclado Galera É teclado Não é Aqui em controles Que você configura Por exemplo Pedais Usina e tudo mais É aqui em teclado Então a gente clica em teclado Eu vou pôr aqui Automática simples Devido a minha marcha Do volante Aí eu vou finalizar Assistente Tá carregando Carregando Se dá para começar Pode ser ali mesmo Confirme Não quero ver tutorial Carrega 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 aconteceu nada agora perto direcionais do teclado tá uma bostinha uma bosteca é um pouco ruim jogar pelo teclado vamos então que eu pressionei ESC vem pra cá opções aqui também ó opções entramos em opções então olha lá lá o cidadão visualiza o controle tá vendo controles então nós vamos clicar aqui em controle lá em cima ele tá escrito somente teclado você vai clicar no filtro tá ele já me diz aqui o nome do meu volante é teclado mais letter chip aí o modelo e etc aqui mesmo eu vou clicar aqui aqui embaixo ele aparece minhas subconfigurações isso subconfigurações então olha só eu vou virar meu volante ele aparece aqui ó e de direção tá tô virando ó virei um pouquinho só tá vendo eu tô virando ele tem que ó tem muita gente fala assim pô Rafael mas eu viro o volante e eu viro um pouquinho ele já vira tudo assim então tem aqui ó sensibilidade à direção olha só eu vou aumentar eu vou virar um pouquinho só meu volante olha só vou virar um pouco só então olha só se eu deixar lá embaixo sensibilidade tá vendo então você controla aqui eu não vou deixar lá embaixo porque assim mais ou menos e aí você vai ajustando mas beleza então aqui nessa parte você só vai configurar isso por exemplo tem aqui ó eixo de aceleração tá vendo ó tem muita gente que quer clicar aqui quer escolher por aqui o pedal não é aqui não galera você tem que vir aqui ó em teclado teclado ele aparece lá ó acelerador é o up que é o direcional pra cima ou o w tá então vamos clicar no up e agora eu vou eu vou pressionar eu vou é é eu vou pressionar o pedal referente acelerador tá olha lá pressionei agora o freio pressionei certo aí ele tem que ó pra virar esquerda só que isso aqui não precisa mexer tá que ele já configurou lá vocês viram tem que ó liga desliga o motor eu vou deixar e aquele significa nada então clicar lá e vou apertar um botão aqui do meu volante e aí você vai configurando conforme você quer tá vendo ó vamos fazer ele ó freio motor tá opa no meu caso aqui existem dois botões e os dois tem os dois tem o mesmo nome então vocês vão ter que ver isso no de vocês freio motor deixa eu pôr aqui então tá no meu caso eu preciso só disso aqui só para vocês verem rapidinho vocês vão olhando aqui vão mexendo conforme vocês querem tá jóia então vamos fechar aqui não tem lugar para salvar vou clicar em dirigir certo eu vou virar o meu volante olha só então pela seta norte eu vou pressionar a seta olha como é que ele fica bem local pela seta mas no volante ele fica assim tal eu vou ligar o caminhão pelo volante dá uma acelerada aqui por onde que nós tem que ir deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu voltar na câmera de dentro tá beleza ó que eu vou fazer eu deixa eu sair daqui do pátio da no extra querida empresa não importa nossa nosso sentido olha só eu posso dizer para vocês que a sensibilidade que pra no meu caso no caso do meu modelo de volante ficou bem bacana ficou show de bola olha o freio motor mas que eu quero fazer eu vou aumentar a sensibilidade vou dar um ask opções então para mexer no controle para você virar a sensibilidade vem em controles e para configurar tecla é para configurar acelerador freio seta se vem teclado né você clica lá e pressiona o botão que você quer opa 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 mas aqui no caso com controle olha só eu vou aumentar a sensibilidade de direção tá vendo ó aumentei vamos fechar e deixa eu voltar para o bruto eu vou mexer um pouquinho o volante olha só vou mexer um pouquinho vou virar um pouquinho eu vou virar um pouquinho rápido ó Deixa eu andar aqui um pouco Pra vocês darem uma olhada como é que ficou Aqui no meu caso eu não estou me batendo Porque no começo Eu não sabia dessa configuração Então eu peguei um pouco a manha Pra dirigir assim Então ó Vou voltar lá Controles Deixa eu pôr agora A acessibilidade de direção Vou jogar aqui Eu nunca dirigi assim com a acessibilidade no mínimo Deixa eu ver se é melhor É, ficou bem melhor Quero dar uma olhada aqui Pois é, ficou bem melhor Com a acessibilidade no mínimo Bem melhor mesmo galera Eu já vou configurar o meu lá E jogar acessibilidade no mínimo Então é isso Eu queria mostrar um pouquinho pra vocês Vamos parar aqui o tiozão Desligar aqui pelo volante Desliguei a máquina E é isso meus queridos É... Ainda vou fazer mais alguma gameplay de ouro truque Fazer mais uma viagem com vocês aí Quero fazer durante a noite E eu espero que chova Mas... Ó Mas beleza Abraço a todos Espero que gostem Mais uma vez quero agradecer a todo mundo que se inscreveu Que deu like no vídeo Até menos quem deu dislike Quem deu crítica Quem deu dica Brigadão mesmo aí Pela força que vocês estão dando Até a próxima Abraço Abraço